MÚSICA Come on! Podia ter feito melhor Mas Aquela falta Aquela falha Aliás Da marcação do penalti Foi determinante Pois para o resultado final Infelizmente disso Mesmo com o penalti Podia ter Podia ter Tido outro Outro resultado Que não A derrota Pelo menos um empate Mas pronto Amigos Temos duas vitórias Temos duas derrotas Neste momento É muito complicado De chegar ao título É muito complicado Com duas derrotas Aliás Matematicamente Já nem sei Se não é impossível Mas Nem vale a pena Fazer contas para isso Vamos lutar Jogo a jogo Tentar ganhar Tentar ganhar Já hoje É muito importante Para que Pelo menos A manutenção Na primeira visão E isso não me passa Pela cabeça Que não o consiga Agora Vamos ver O que é que dá Temos novidades Amigos Temos novidades Em termos de jogadores Eu vou já Passar a mostrar Vocês podem ver Já pelas coins Que o Silvio tem Entretanto Também tenho O Pizzi À venda Com a venda do Pizzi Com a 7 mil Que tenho Seguramente Irei comprar Ainda mais Outro IF Neste momento O Silvio conseguiu Contratar Lion A nova carta Amigos Por menos 16 mil coins Consegui vender O meu outro Lion Também por Cerca de 11 mil Se não estou em erro 11 mil 11 mil Foi uma boa venda Ainda assim Pouco Paguei mais Pelo Novo Lion Que saiu Esta semana Por isso Já estamos aqui Com uma carta Toda pipizinha Também consegui Contratar A Adrien A Adrien Silva Por 12.750 Amigos Como veem São contratações Ali no limite São Contratações A um preço Razoável Também não dá Para mais Dá para ter Mais cartas É certo Que com o preço Destas duas Mais o dinheiro Que o Silvio tem E tal e tal Consegui comprar Se for preciso Um Gaitan Mas tipo Lá se eu dinheiro Lá se eu duas cartas Para ter uma só E neste momento Consegui ter duas cartas Que fortalecem Meio campo Defesa E o Silvio vai tentar Vai tentar juntar Só jogando Só jogando Juntando É que vamos conseguir Alcançar outros Outros IFs Tentar o Jonas O Gaitan Para mim São as principais E que o Silvio gostava muito De fortalecer a equipa Neste momento Aliás Já temos aqui O Jonas 83 É outra novidade Que eu disse que ia trazer No último vídeo Também já está aqui Ele era 82 Passou Com update Para 83 Mas eu queria trazer Um Jonas IFzinho Aqueles de 84 85 85 Até 85 Que ainda é 20 e tal Mas não já se consegue comprar Se eu queria trazer Era o melhor O de 86 Isto já é outros números Mas pronto Não interessa O Casillas está um bocado cansado Amigos Vamos fazer aqui uma troca Vamos fazer aqui uma troca Hoje vamos jogar Com outro guarda-redes Só mesmo para descansar O Casillas Vamos jogar com o Patricio IF Também é uma carta Que eu tenho aqui Que eu não estou a usar E são aqui Cerca de 10 mil 9 mil coins 9 mil e 800 9 mil e 700 coins Que eu se fizer com o Excel Não 10 mil coins Estão aqui 10 mil coins Que eu não estou a usar E se o vender Não sei amigos Vamos ver Como é que responde o Patricio Mesmo o IF Comparado com Com a carta do O Casillas Ganha nos reflexos Em 4 Ganha na velocidade E o resto Patricio Nas mãos No pontapé No posicionamento Mergulho é igual Não sei O que é que vocês acham amigos Tem lógica vender o Patricio Até porque Se calhar Ele é mais caro Que as 10 mil coins Porque já foi há um tempo Que ele saiu Hoje em dia Já dificilmente Há Patricios no mercado Não sei amigos O que é que vocês acham Deixem a vossa opinião Aí nos comentários Se acham que eu devo A vender o Patricio Fico com o Casillas Já são mais 10 mil coins Na ajuda do outro IF Se eu não tinha percebido Essa situação Tinha um IF Nas reservas Vamos embora Ver o que é que dá Qual é o nosso adversário Qual é a equipa Do nosso adversário Aqui é envergar Um equipamento Da Liga Turca Não Aliás Um equipamento Da Turquia E aparecem aqui Com uma equipa brasileira Estante interessante Com o William Quem é aquele avançado A cara não me é estranha Mas não estou a ver Do Monchagladbach Não estou a ver quem seja Defesa muito forte Miranda Ronaldo Diego E aquele guarda-redes É uma doença Amigo É que o guarda-redes Foi uma parada Deu-se A ver-los No último FIFA E neste FIFA Já joguei uma vez ou outra Contra ele E também foi um filme De terror Que eu nem vos digo Nem vos conto Outra coisa Que eu tenho que vos contar É que Já também já é da praxe Os fones nunca estão no sítio E o Silvio Esquece sempre de os pôr Meto estes Penso que já está tudo pronto Falta estes pequeninos Mas pronto De uma maneira É mesmo épica No vídeo de WWE No domingo Amigos Que foi épico O Silvio foi traiçoado Por causa destes fones Não sei se vocês não viram Se não viram Passem lá Passem lá Que não se vão arrepender Mas embora amigos Tentar concentrar aqui ao máximo Vitória é essa Precisa-se Lembrando Isto é a primeira visão Vamos jogar contra os melhores E os melhores Também fazem porcaria Não é Silvio Son of a Falcon Uh lá vai o Willian na corrida Aqui o Lion Calma contigo Doisio Vem Adrien Vem Adrien Jonas Esse é um verdadeiro tussle entre os dois de eles e tenta passar o gol. O cara está a jogar com o Roberto Firmino a meio-campo, já viram amigos? Roberto Firmino é o avançado do Liverpool, não é? Nicholas Gaetan. Não percebo porque é que ele faz isso. E o Diego Alves, então mas ele chega aqui, pode vir aqui. Bem jogado aqui por ele, bola aqui nos pés do William. O Jardel vai na luta. O William ganha, a primeira não perde, vem lá onde chega. Ganhou um pontapé de canto já muito perigoso, atenção. Seals, ele levei dois golos para um pontapé de canto no último jogo. Uh, já me partiu todo. É muito afim, não é? É muito afim daquilo que ele está a usar. Bem Jonas. Vai miudo. Gaetan, roda para Adrien. João Mário, olha, olha. Aí, a cala, Diego Alves. Eia, meu fogo, que azar, amigos. Há primeira vez, não sei como é que ele corta a bola. Aí, amarelo, entrou por trás sem bola. É só tão injustiçado para estes árbitros, senhora bafocam-te. Nicolas Gaetan. Marca falta. Marca falta. Já começa sacramento, sacramento, amigos. Sacramento. Sai daqui, meu irmão. Daqui, ó Alexandro. Isso, anda carrilho. Ah, deixa a mirada. Isso. Aí, este Alexandro é tão bícita, amigos. É tão mentiroso este Alexandro, meu irmão. E aí, o quê? Ah, daqui, também tem o Patrício, né? Ah, vou-lhe dar a bola outra vez, Silvio. Queres mesmo que ele marque, né? Estás mesmo a tentar que ele marque, Silvio. Estás. Deve estar. Olhe a e-mail, João. Vai passar. Liga, vai. Deve estar. Anda, carrilho. Sai-te lá outra vez, sua filha-mãe. Sai-te lá outra vez. Ah! Mas este bala não entra, meu. Aí, ao posto. É, pá, pufum. É o que eu digo, Silvio... Se tu vai à bruxa... Tu vai à bruxa. A bola bateu ainda no guarda-redes, amigos. Adrian? Ah, e é, meu. O que é que o Tvesa não está lá em cima dele? Aí, a bola vai sebrar. A bola vai sebrar. Tinha que sebrar, né? Nem podia ser de outra maneira. Se fosse de outra maneira, que era mentira. Olha, Tino, percebes é que chora isso. Percebes? Não quer dizer que chora isso. Chora isso e dizer que tu percebes. Aqui, são tão bichos os jogadores que este gajo tem. Por amor da santa. Já tinha que encrancar-se todos. Já tinha que encrancar-se todos. Muita qualidade. Muita qualidade. É muita qualidade. Já jogadores com muita qualidade. E jogadores com uma equipa do caralho. Para estar a trazer todos os vídeos, foi muito a mal pensar. Foi muito a mal pensar a trazer os vídeos todos. Porque eu, sozinho, sem gravar, consigo ter jogado melhor. Vocês podem não acreditar, mas vocês conseguem jogar melhor não gravando do que gravar. Isso é toda a gente, amigos. Não há cá heróis. Não há heróis. Neste FIFA não há heróis. Agora, a questão é... Gostava, gostava, gostava. O rendimento não vai ser o mesmo. Estou suscrito a descer a divisão com esta brincadeira. Por isso é que esteja a absoluta. E eles têm algumas posições de presença. Desta maneira... E assim, eu só apanhei brincas na areia, óbvio isto. Olha aqui. Acho fácil. Acendei-se a bola, às vezes em quando, entrassem. Que elas entrassem, de vez em quando. Olha onde é que está o Diego Alves, amigos. Está a jogar a líbero, o Diego Alves? Isto é muita mentira. Este jogo também, meu. É pá. Às vezes em quando é muita mentira. Mas quando é que as cenas contra mim, é muito realista. É muito realista. Passa a ser realista quando é contra mim. Ai, estou a fazer o que é possível. Perdido, ele já está. Mais que perdido, ele não fica. Isto é... Olha o que é que dá, amigos. Ai, está listado. É isso, vai brincando aí. Olha, olha. Olha, olha. Andre Carillo. Olha aqui. Olha para isto. Não, não, é que não tem lógica, amigos. Não tem lógica. Não tem lógica. Dá-me vontade de desaparecer, meu. Dá vontade de desaparecer, meu. Não tem lógica, meu. Só fintinhas de corococó é que funciona neste FIFA, meu. As jogadas como deve ser, não, são anuladas pelo computador, amigos. As jogadas de futebol são anuladas. Isto aqui, o que se quer é fintinhas e corococós e merdas. É isso que é o que o FIFA quer. Isso é que o FIFA é apologista, é de merdinhas e corococós. Merdinhas e corococós. É a hashtag, merdinhas e corococós. É isso que ele é apologista. As jogadas como deve ser. Ah, caga nisso, meu. Bolas à figura, então. O homem fez aquela jogada toda. E depois ele vai chutar à figura. E agora o Maxi vai marcar na própria Beliza. Está certo, amigos. Isto é futebol. Isto é que é o FIFA hoje em dia. É isto. Juliano. O homem com um metro e meio marcou um golo de cabeça. Está certo. Eu dizia que foi o Maxi que arrematou para a Beliza. Apareceu. O que é que eu posso fazer? Eu vou lá tantas vezes como ele vai. Tantas vezes ou mais vezes que ele foi à Beliza. Tive a oportunidade de marcar golo. As minhas bolas não entram, amigos. E a guarda-redes que sai. É bolas com uma figura isolados. É tudo o que acontece, amigos. É tudo o que acontece, ó. Ele é bom nisto. Isto está ele. Juliano. É o Ronaldinho aqui do... Ó. E não destina a bola homens. És o Juliano. É só para a Juliana. É para o jantar, para o almoço. É para tudo. Não há hipótese, meu. Não há hipótese. Podem nascer 10 vezes que o FIFA é que decide quem é que ganha os jogos. Não há hipótese, amigos. Vocês podem jogar muito bem à bola. Que esqueça do que vocês já viram até hoje. Bem, um dos gajos que sabem dominar esta situação, isto é um no chão. Isto é jogar à bola, não percebem? Não é que há precisos analógicos para um lado, analógicos para o outro, meu. É jogar à bola, é passe, passe, dribble, remate, não percebem? É jogar à bola, é futebol, não. Isto é futebol espetáculo, não é corococó. Isto aí é o corococó. Antes, desde muita boa na internet, passe de calcanhar e tal, e tal. Vocês vão discutir o jogo até o fim. Vai, posso chorar muito, posso chorar muito. Mas eu vou discutir o jogo até o fim. A bola já estava fora, Sarabia. Não sei, se queres alargar o campo para o gajo, é na boa, meu. Vai lá, faze um campo aí, 4 mil metros por extensão. Foda-se. Eu tenho que aturar tudo, né, amigos? Tenho que aturar tudo, meu. É que nem falta aí, que se fosse, ao menos, também tirava a bola e, né, já a cena em si era escandalosa, mas, ao menos, falta, mas não. Carga nisso. Aí é mais o João Mário pelo ar. Vira-me, aí está ele. É o Juliano. Nem tira a bola ao Juliano. Aí está, o Juliano já fez mais uma assistência para o Luiz Gustavo. Luiz Gustavo, ponta-lança aqui desta equipa. Juliano, mete a bola nos pés do Juliano, amigos. Cagam nisso, com a Ronaldo, amigos. Não esqueçam os Ronaldos e Messi e diabo a seta. Comprei-lhe o Juliano, meu. O Juliano, nem sei de onde é que ele joga a bola, amigos. É, mas eu sou muito inculto no futebol, percebem? Sou muito inculto, meu. Quem conhece, parabéns para vocês. Ai, que grande loucura. Aí, ao máximo, parta com tudo. Mais uma cueca. Aí está o quê? Viva a saúde. Aí vai a bola para o Juliano. Já está no Willem. Mais um ressaltozinho. Aí, é brutal. É a bola. É seguidas, é seguidas. É seguidas, amigos. É seguidas. O homem não joga nadinho à bola, vocês. Nadinho. Ele joga a FIFA. Mas não é à bola. Aí, Jonas. É, pá, desfaça um cado, Jonas. Desfaça um cado, meu. Olha o Juliano. Já está. Passou por cima da bola. É mágico. Isto é magia, amigos. E chama-se magia. O que o homem fez é magia. Aí, acabrei. Desculpa aí, amigo. Espera aí que eu já venho. Não. Deixa eu jogar a bola, amigos. Deixa eu jogar a bola. Já está sem ela. Não mais que as mães, ó. Já está. Já está. Vale para o Juliano. Cabrito, desculpa aí, William. Ah, também queres brincar? Como a gente brinca? Já está. Ali o Miranda. Foda-se. A bola já vai para o Juliano outra vez. Juliano, com a bola. Quem tira a bola do Juliano? Aí está. Pás. Foda-se. Que puta de velhote. Ah, é daqui. Vamos poder me dar uma coisa daqui. E olha o Juliano. Ah, ah. Já está. Não, não, não. O Naldo. Chega a sucesso. Larga o comando. O Naldo. Uh-huh. O Naldo, quando chega ao pé de um jogador, esqueça. Não sei. Larga o comando. Que é GG. Esquece para isso. Carga nisso, amigos. Carga nisso. Carga nisso. No meio do pé de um jogador aqui. Ai, já matou-me ali outro. Ai, o Diego Alves foi cá. Cortou a bola fora da área. Ai, a gente diz. Eu vou, mas é-me embora, amigos. Eu faço reescuído deste jogo, juro. Se o Juliano marca mais de um golo, eu vou-me embora. Oh, meu Deus. O Diego Alves vem de carrinho à fora da área. O jogo é de correr. Os jogadores, só tinham jogadoras na defesa. Isso é-se com o guarda-redes, meu. Ai, isto é técnica. Aí está ele. Aí está o Juliano, na fim do chão. Já está o Juliano no chão. É falta, amigo. Vocês chamam-as é maluco dessa cabeça, meu. O Juliano está no chão, marca a falta, meu. Ah, olha, olha. Este maluco, filho, não? Aí está para a praia. Só para estar marcado assim. Olha aí o Naldo. Olha aí o Naldo, sucesso. Olha o Naldo. Já está. Já está sem ela. Bola para o Juliano. Já está olhando com a bola. Maxi, deixa o Juliano. Exatamente. Dá a bola para o Juliano. Olha aqui, Juliano. Ah, não conhece o Maxi. Ah, não conheces. Anda, mas é com isso, seu mano. Já está fora da área, homem. Vai fazer falta, meu. Ai, meu. Que grande besta, meu. Que mentira este jogo, meu. Aquilo não é o Hulk, amigos. Que se fosse o Hulk, não se subia, meu. Não mais. O que? E manda outro ao chão. Isto se anava a foca do Roberto Firmino. Não. 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 Ai, olha o Luís Gustavo. Desce, esqueçam. Esqueçam tudo o que vocês já viram. É impossível ganhar este homem. Impossível. O homem é perfeito. Uma filha da puta. Ai, que raiva deste médico. Mais ao Juliano. Não trago mais, amigos. Não trago, meu. Não trago. Não trago. Não trago, senão não vou conseguir. Oh, não dá para tirar a bola. O William. O William é... Uh, uh, uh. Bola de pena. Aí está. Juliano. Bola para o Adam. Diga-me se isto é jogar a bola. Aí está. O Adam não. O Adam não. É toque-se que a bola. Ai, ai, ai. Foda-se. Esquece, Silves. Compre o Juliano, Silves. Olha o homem. Eles jogaram. Esquece. O Adam. O Adam tem um dólar. Depois de comprá-lo para quê, meu? Mesmo para aqui de uma bola. Uma bola na linha sabe dominar. Ai, meu Deus, meu. Olha o Juliano. Olha o Juliano. Espargueta. Esquece, Silves. Vendo o Adam. E compre o Juliano, meu. Sete Julianos na equipa. Tens o jogo ganho. Aí, já está aqui. Espa. Umba. Segue. Vida, amigo. Rafael. Aí está ele. Mais uma fintinha. Ai, que filhos da puta, amigos. Que dá-me um ódio. Que os analógicos não variam destes gás, meu. Se há alguma vez um FIFA foi isto. Foi alguma vez um FIFA foi isto. Foi esta merda. Que não dá para tirar a bola da gás que fintam. Desde quando, amigos? Desde quando é que não dá? O jogador mesmo lá ao pé deles. E não dá, amigos. Não dá. Vocês podem cairar nos pães que quiserem. Eles fintam. Eu peço que eles fazem ali uma magia do caralho. Não fazem, amigos. Não dá. Vocês podem fazer o que vocês quiserem. E mandar-lhes para o chão. Que não tiram a bola. O chanabafogo. Isto está feito para isso. Aí está. Diego Alves. Diego Alves. A bola para entrar ali na grande área. Esqueçam. Esqueçam tudo o que vocês já vêm. Áder, não larga a bola. Larga que isto não é para ti. Juliano. Juliano quer... Aí está. Mais uma antecipação. E vem eu. Ai, ai. Toma o lado aí. Sai para lá mais que o dia igual. Poxa, se calhar eu já tivesse que ter feito. Matar mais vezes, né? É isso. É o Ademar com um gol. Esqueça. Ah, pita. Claro que o homem já está a fazer queimar tempo. Já está a queimar tempo há 20 minutos. Então, claro que é pita. Vai que perde mais um jogo, Silvio. É isso. Ah, feitinho, amigos. É isso. Mais um jogo de merda. Do FIFA. Bem-vindos. Não comprem FIFA 16. Vão, por que caralho. A sério, irmão. Isto é uma doença. Juliano. Olhem para a cara do homem. Parece que se deu a prisão há bocadinho. Ai, manzinha do caralho. Eu nem vou ver quem é este jogador, amigos. Porque isto é ridículo. É ridículo. Eu nem... Esqueçam. 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 Esqueçam mesmo. Esqueçam. Amigos, eu vou-vos trazer... Não sei. Não sei. Não sei quando é que vou trazer FIFA. Vou reconstruir. Vou tentar comprar mais IEFs. Não sei o que é que vou fazer. Vou tentar voltar outra vez com o FIFA uma vez por semana. Vou fazer em Deus jogos em off. Porque isto não é impossível. Não dá. Não há coração que aguente. É demasiado. É demasiado... É demasiado... Pô, não sei lá. Nem sei o que é que eu quero dizer. Olhem. Está feita, amigos. Espero que tenham curtido. Se não curtiram. Dá a dizer de Silvio se temos pena, amigos. O Silvio fica bem chateado com estas cenas. Porque... Contra aqueles gajos. Ah, Silvio. Quando ganhas é bad fish. Não. São jogos. Jogam-se, amigos. Jogam-se. O Silvio perdeu. Perdeu o quê? No último jogo? Eu nem sei. Não vale a pena estar aqui. Mas pronto. Vocês percebem. Conseguem ver isso. Não vale a pena também estar aqui com muitas coisas. Vê-se claramente. Não é pela qualidade do jogo, homem. É com aquelas pintinhas de corococó, amigos. Bolas para os ares. E andar... É célula. Eu não sei, irmão. É uma coisa de louco, amigos. É uma coisa de louco. Eu juro-vos. Se isso tem alguma piada. Se isso tem algum fundamento num jogo. FIFA, futebol. Se vê-se algum jogador na vida real a fazer estas cenas. É giro, amigos. Fintas. É giro. No freestyle, irmão. Fintas. É giro. O Ronaldo fazer aquelas pintinhas. O Messi fazer uma. Às vezes uma. Mas sai uma num jogo. Sai uma. Dois em dois jogos. E são jogadores melhores do mundo, meu. Não é este Juliano. Que está ali. E ninguém consegue tirar a bola, meu. É isso que eu fico chateado, meu. Não dá para tirar a bola ao homem, meu. Muito melhor que o Ronaldo. Se tivesse ali o Ronaldo, não fazia aquilo que ele fazia, amigos. São jogadores offens, feitos por um computador. São mal feitos. São coisas mal feitas no FIFA. São coisas mal feitas, amigos. Não venham dizer que o Juliano agora apareceu não sei de onde. E que é muito bom e não sei o que. E se eles não percebem nada disso. Não, amigos. Esqueçam isso. Está mal feito. É do jogo. Está mal feito, amigos. E depois. Há estes gajos que não dormem. Estão aqui sempre todo dia no FIFA. O Silvio joga outros jogos. E estes gajos querem só jogar num jogo. Na boa. Podem ficar aqui. E fazem um exploit. Usam um exploit tudo ao máximo, amigos. Eles sabem os truquezinhos todos para facilitar a maneira do jogo. Não é jogar à bola. Não é futebol. Não dá aquela pica de jogo que dava antigamente no outro FIFA. Não dá. É a minha opinião, amigos. Muitos de vocês vão estar contra mim. Aqueles que percebem o que eu estou a dizer. E mesmo aqueles que percebem e estão contra. Apenas só peço que respeitem. Já sabem. Deixem aquele comentário. O vosso comentário é importante, amigos. Deixem aquele likezão. Para apoiar o Silvio. Para dar força. E para continuar a trazer esta série. Que fica cheio de cabelos brancos, amigos. Ok? Já sabem. É que isso sem vocês não tem graça nenhuma. Até à próxima. E fui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.